Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, é isso mesmo que vocês estão vendo no título, mano Estou vendendo tudo, 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 por quê? Porque eu estou indo me mudar, como vocês estão acompanhando o canal Quem está acompanhando isso daí não vai bater em mim não, cara Quem está acompanhando aqui no canal sabe que agora, a partir de alguns dias, eu não vou mais morar Nossa, que Mustang lindo, mano Cadê? Olha ali Galera Nossa Olha isso Olha isso, meu Deus Caraca Senhor, abençoa, senhor, um dia eu vou ter um desse, hein, gordinho Para, Bruno Mano, parei meu vídeo pra mostrar esse Mustang, olha isso Caramba, o cara apelou ali naquele Mustang, hein Puta merda, mano, será que um dia eu consigo um desse, mano? Claro que eu posso Caralho, velho Eu até fiquei sem norte Mas enfim, galera, é o seguinte Estou vendendo a minha moto Na verdade, já vendi a minha moto Porém, já deu um problema, né, gordinho? Podia ter vendido a planilha, né? Ah, gordinho, eu queria vender ela pra você, de verdade Mas eu precisava do dinheiro à vista Mas daí esse dinheiro à vista só... É, só daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo Mas enfim, galera, já vendi E vendi pro mesmo cara que me vendeu a moto Pro Tiagão lá de balneário Então, ó, seguinte, deu um belzinho Acabou a gasolina da moto E eu e o gordinho tá indo ali no posto Pra pegar e abastecer a moto Tá, porra, moleque E pra... Ah, tô travando Pra abastecer ali no posto Isso, vamos lá pegar o galão Isso E a moto, galera, tá na casa do Renato E o gordinho vai levar a moto Pra um amigo do amigo meu E tá com rolo, rapaz Esse aqui que nem a gente pode Tá vagabundo, tá na minha frente Mas então, bora pegar aqui Bom, chegamos aqui na casa dos meninos Gordinho, vão agora Colocar o galão de gasolina na moto Cala a boca Para Para Vai, gordinho Vamos abastecer, vai Calma, que eu tô com medo, sabia? Por quê? Ah, disse de... Tava vazio, moça, tá você O que que eu coloco? Quero Filma pra mim, então Bora lá, galera Então, igual eu falei Motinha vendida Não manja, né? Pois é isso Que eu tava com medo De manchar Ó, ó, ó Se for mais rápido Que o flash, não Não vai rápido, né? E agora, como que eu vou colocar Isso aqui tem que ter um funil, gordinho? Tu tem que... Tá muito burro Coloca o pano aqui, ó E na lateral Meu Deus Tem que te ensinar, hein E agora? Aí, ó Joga por cima aí, ó Aí, garotão Você tá com um decente, gordinho? Acho que não, hein? Quanto reais tu comprou? Vinte e cinco, né? Ai, não chega nem a metade Caraca, galera Gente, ó Limpei, não pingou Quer dizer, só aquela hora Vamos fechar aqui agora E a moto, ela não tava ligando, né, gordinho? Não, porque tava na reserva Tava sem gasolina E agora, gordinho? Sai daí Deixa eu tirar, então Galera, então Aí, ó Você falou de mim? Peraí, calma Mas sabe o que que eu fiquei feliz? Porque daí Como tu não tem muita habilidade De moto De moto De moto Podia se arrebentar, mas Já caiu naquele dia Cai Caiu naquele dia Então, gordinho Você vai pegar a moto Você vai pegar ela E vai levar Lá no boulevard Que o cara que vai pegar a moto Vai levar lá pra balneário Que a moto vai voltar pro balneário Ele tá esperando lá no boulevard Então, gordinho E eu vou seguindo você Pra ver se você não vai fazer merda, tá? Ó, então partiu Teve que dar um tranquinho nela Que ela tava um tempo parada, galera E agora eu vou acompanhar o gordo até lá Bora, gordo Ó, gordinho indo aqui Que a moto toca E galera Mano, agora que eu tô parando pra ver Galera Que ela é bonitinha Bonitona Mas o gordinho nela é feio, hein? Fica zoando o gordinho lá O tamanho do bicho O cara tá indo Uma moto que eu usei muito pouco, galera Muito pouco mesmo Fiquei, tipo Juro Se eu andei umas quatro vezes assim Foi muito, mano Andei muito pouco mesmo nela, tá ligado? Cara, eu caí com ela já Gordinho doutor Coloca aí uma thumb Da hora do vídeo Que eu caio com ela Vocês viram, galera? Caí com ela Porque, tipo assim Eu peguei Olha, quase fechei o cara ali O velho, hein? Meu Deus do céu Olha os fechei essa galera aqui toda Do moto Porque, tipo assim, mano Depois que eu caí com a CD Eu peguei no boquinha, galera Eu realmente fiquei com receio, mano Eu fiquei com receio de andar de moto, mano Com medo mesmo, tá ligado? De cair ou alguma coisa assim, tá ligado? Como eu não uso, mano Como eu não tô usando Deixa eu baixar o celular aqui Que vai fazer um radar, né? Como eu não tô usando Ela tá vazando Também Vocês sabem que eu vou me mudar Que eu vou mudar pro apartamento Já tô procurando e tudo aí E nesse apartamento Precisa a mobiliada Olha, cheio de caco de vidro no chão Vai precisar a mobiliada, ó Com essa sua grana aí E também tido prejuízo De perder a minha passagem pro Egito também, mano Alguém tá louco O canal, eu sei que o canal também aí Tá meio parado Esses últimos dois, três dias Não tô tendo os vídeos Igual eu tava tendo antes Frequências Os vídeos legais das séries e tal Mas eu prometo que vai voltar, tá? Porque também a gente tá muito correria, mano Eu tô gravando muito com o Renato E infelizmente Deixando meu canal um pouco de lado Agora nesse finalzinho do mano Mas relaxa que eu vou fazer de tudo, galera Pra postar os vídeos rica, demorou? Então bora lá entregar a moto Bora levar a moto E partiu Gordinho Cadê o comprador? Tá pra vir Tá visto então Tá visto Galera O cara tá vindo aí Gordo Vamos esperar ele chegar E na hora que ele chegar Vou ficar aqui no ar condicionado Você estacionou a moto lá? Estacionei Tá bem estacionadinha Bem estacionadinha? Aí, ó, galera O Gordinho me ajudou então Vamos esperar o cara vir O cara parece que vai rodando daqui É até bom me ar O Camboriú com a moto Ele vai rodar mais de 500 km Na hora que ele chegar Entrega a moto pra ele Você foi bom Você foi bom na boleta Acho que você foi lerdo, hein? Filé do nada Eu tava te acompanhando Meu pai do céu Gordinho Mas enfim Vamos esperar Aí eu vou pegar lá também Vou lá levar a chave pra ele E aí fica tudo certo, beleza? Ó, galera Vocês não falam Ah, vídeo fake Vídeo fake Ó, a moto tá aqui Tá ligado? A moto tá aqui O Gordinho tá aqui Eu consegui estacionar Essa motinha era tão bonitinha Então ela tá indo embora, Gordinho Preciso comprar os móveis do meu apartamento, né? Ah, é verdade Galera, eu tenho que comprar cama, sofá, televisão, geladeira, fogão Eu tenho que comprar tudo Mobiliar Tenho que comprar as coisas de cozinha Então, mano, eu vou gastar muito dinheiro Mas graças a Deus Deus tá me abençoando E me dando a condição de conseguir, né? Comprar essas coisas, né? Mesmo trabalho Tem que trabalhar bastante Mas graças a Deus Tá me dando condições de eu conseguir E, mano, parece que eu sempre me mudo na virada do ano Porque, tipo, ano passado, na virada Eu tava me mudando pra essa casa que eu tô hoje E agora, esse ano, eu tô me mudando pro apartamento Entendeu? Vai ter um quarto pra mim ou não? Vai, com certeza Vai? Vai ter um quarto lá Então, bora esperar o cara chegar pra levar a moto Bom, rapaziada Gianzão chegou aqui, tá ligado? Meu parceiro, você tá responsável por levar a moto até Balneário Pamburiu pro Thiagão Certo? E você vai rodando ou você vai... Vai rodando Vai rodando mesmo? No grau? Quem é parceiro do Thiago sabe que tá na veia, mano Tá na veia, mano O Thiago só é um parceiro louco Porque ele vai rodando daqui até o Balneário de moto, mano Ah, parceiro Tem um amigo meu que uma vez foi de 160 Certo É, sofreu Mas de 300 vai gostoso Essa moto é forte Falar pra você Mano, eu comprei essa moto Eu usei ela quatro vezes Certo? E faz tipo um mês que ela tá parada Mas não sei se ela tá boa Deve que tá Tipo, pra eu rodar... Você vai cortar de primeiro pra segundo Você chama A roda ergueu tá ótima Então, irmão, vai com Deus, tá? Cuidado lá Dá um abraço pro Thiagão E esse, galera, a moto tá embora Vai ficar com saudade da moto, Gordinho? Já tô com saudade dela É, só você que andava, né, seu vagabundo? Não, não colocava a zap aí, né? Ah, safadão Então, irmão, mais uma vez É nóis, brigadão Tamo indo Tchau Fala lá, a moto indo embora, galera É, chama É nóis, falou? Zica Ó, tem uma coisa Ó, galera, o Gordinho já tava... O Gordinho entregou a chave pro cara É, Gordo Você não entrega a chave Não porque falou que a chave tava comigo Primeiro para esse, pegar a chave da moto Ah, galera, então vocês viram aí A moto foi embora Tá ligado? Agora foi de vez mesmo Agora não tem mais moto Só tem carro Inclusive, aqui, ó Tem que tomar um banho, galera, ó Tem que tomar um banhozinho que... Meu Deus O bobo está louco aqui Ah, é, mas eu não sinto muita falta da moto Sabe por quê? Porque eu já não usava ela, mano Pessoal, você não fez bem Tu se lembra que o moto colocou só A tua moto lá em cima do container, né? Eu não vou com certeza Ele tava preocupado com o tio O Renato tava preocupado com o tio Que eu sou ruim de boleto De moto, filma o RQ, seu safado Mas é isso aí Vendida a moto E com a moto vendida Vai me ajudar a comprar As coisas pro meu apartamento, certo? Tipo assim, ah, o quê? Comprou o quê? Vamos lá, mano? Pra me ajudar a comprar... Eu tenho que comprar geladeira Tenho que comprar fogão Televisão Sofá Tenho que comprar toda a parte de... De... Elzinha Eletrodoméstico Tenho que comprar tudo, galera Eu tô começando minha vida do zero agora de novo Porque, tipo assim, Eu fui morar com a minha mãe Mas eu tinha tudo Então agora eu tô indo realmente morar pela primeira vez Sozinho E agora sim eu posso falar que eu tô morando sozinho, né, gordo? É, não sei Porque eu vou estar se incomodando lá todo dia Não, você não vai ficar na minha casa não É condomínio? É condomínio Tem piscina Tem tudo Revoada? E a parte fã? Revoada? Eu não sei Não, a piscina, quer dizer Ah, tá Não, não sei Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Igual eu falei Esse final do ano do ano Agora eu tava foda postar muito vídeo Igual eu tava postando dois por dia Só de série Porque eu sei que vocês gostam demais Mas eu prometo Que vai vir coisa muito boa por aí Aguardem Aguardem Eu tenho raiva de quem falar Aguardem, tá vindo coisa nova aí Nunca vem Mas dessa vez Aguardem, tá vindo coisa nova E já tá sendo produzida Então, mano A gente tá bolando um plano maligno Um plano, assim, brutal, tá ligado? E, véi Júlio, galera Calma Vocês vão entender tudo no final Mas Vai ter sim mais séries desse final do ano Vai ter muita coisa ainda Eu só não tô conseguindo gravar com tanta frequência Porque o Renato tá abdicando E me tomando 100% de contempo Da minha vida Tô conseguindo nem no banheiro direito, véi Né? Mas enfim Bora, gordinho É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa muito mais Tomei